A Avenida Sampaio Correia é uma importante via de acesso aos moradores da Vila Luizão e Vila Alonso Costa. Interliga os dois bairros a Avenida General Arthur Carvalho. Difícil é andar pelo local. Em alguns pontos até a pé é complicado. Motoristas têm problemas para trafegar por causa dos buracos. Este motociclista por pouco não se envolveu em um acidente. Os moradores estão preocupados com a chegada do período chuvoso. E as casas aqui embaixo são todas alagadas. A água inunda as casas aqui e até agora nada foi feito. Quem mora há mais de 10 anos no local afirma que o problema só tem se agravado. No centro pandá é pulando aqui, pulando aqui. Uma pessoa na minha idade é a maior dificuldade para vir de lá para cá. E não é só nós, porque aqui moramos aqui não é um bicho qualquer, nós moramos um ser humano. Além da falta de pavimentação, os moradores enfrentam outros problemas, como a falta de iluminação pública. Na via, apenas a luz de um poste funciona. E 24 horas ainda há desperdício de energia. Os moradores ainda convivem com o mau cheiro deste lixão que fica às margens da pista. Nós estamos precisando que o nosso prefeito de São José de Bamá olhe para essa população, para essa rua aqui, para ele ter misericórdia.